Lu, Lu, envelope colorido, Lu. Não, e olha esses papéis de carta. Todos com decalque de florzinho. Ah, Lu, deixa eu te mostrar. Olha a caneta tinteira que eu te escolhi num brechó. Ah, maneira essa caneta. Nem sabia que existia mais. Agora é uma galinha. Carta? Desde quando você gosta de carta? Achei que seu lance era vídeo, cinemas, filmes. Eu vou te contar um segredo. Sabe o que é? É que eu tô achando que essa história de correspondências amorosas vai acabar em filme, vai acabar nas telas do cinema. Olha, eu tô até vendo. Sempre te vi, nunca te saquei. Baseado nas correspondências amorosas, mais calientes e excitantes. Magali Israel. Israel Magali. Qual é a graça, Lu? Qual é a graça? Magali, o Israel só vai ficar alguns dias. Você vai mandar uma carta por minuto. Mandar? Quem disse que eu vou mandar? Imagina. Eu vou ficar escrevendo as cartinhas bonitinhas, minhas cartinhas, e quando ele voltar, eu mostro pra ele. Quando ele voltar? Claro. Imagina. Eu tenho que estar presente. Eu quero ver ao vivo, de corpo e alma, a cara de amor e emoção dele, vendo essas linhas mal traçadas de amor e paixão. Por que você tá rindo? Por que você continua rindo? Para de rir, que saco. Ai meu Deus, não dá pra falar. Você tá rindo, rindo. Ah, isso me irrita. Ah, perfeito. Valeu, Alex. Onde você tava, o Privet? O Bad Boy, sabe o que é? É que eu... Olha, se sua resposta não estiver absolutamente correta, você não tem noção do que eu vou fazer com você. Tô louco pra saber. Porque primeiro você vai ter que fazer comigo. O que que é, Eric? Não vem me dizer que atrás desse caipira mansinho existe um super-herói com poderes secretos, né? Não, Raul. Pra enfrentar um sujeito que nem você, não precisa ser super-herói, não. É só ter um conhecimento de como se pega um porco pelo rabo. E como você mesmo disse, eu sou um caipira, então tá fácil isso pra mim. Calma, Eric. Ô, seu Raul, sabe o que é, cara? É que eu fiquei preso no engarrafamento... Você tá mentindo, mas de você eu cuido depois. Quanto a você, Matuto, você tá pedindo pra ser despedida, isso é? Ah, por um lado ia ser bom, porque eu não ia ter mais que receber ordens, nem conviver com um bandido que nem você. Que isso, Eric? Espega leve, cara. Bandido? Então tá bom. Não precisa se preocupar não, a partir de agora seus problemas estão resolvidos. Você tá demitido. Eu te dou uma semana pra você recolher tudo que é seu e sair daqui. Ô, seu Raul, sabe o que é? E quanto a você, se você também não tiver feito o que eu mandei, você vai pro olho da rua, catarata, tá, ô pivete? Cara, você foi demitido por minha culpa. Eu tô com a sua mãe.